Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Para ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama, quem te adora Tu só sabes maltratar-me E por isso eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tampouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não A pior coisa do mundo É amar sendo enganado É amar sendo enganado Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não A dama de vermelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Outro homem lhe abraçar Garçom amigo Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Traga mais uma garrafa Que hoje vou embriagar Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Tchau 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 Em ti Ai, que tristeza Eu sinto agora em minha vida A ver tua boca unida assim em outra boca Ao ver teu corpo seguro assim por outros braços eu fujo de ti porque o ciúme é meu fracasso Tu me deixasteis por um alguém que não te ama E esse alguém vive contigo pensando em outra Ai que tristeza vê o seu corpo em outros braços Ai que tortura vê sua boca em outra boca Mas se quiseres voltar pra mim ainda te quero Somente tu que noite e dia eu tanto espero Amém Amém Me deixasteis por um alguém que não te ama E esse alguém vive contigo pensando em outra Ai que tristeza vê o seu corpo em outros braços Eu sou eu Ai que tortura vê sua boca em outra boca Mas se quiseres voltar pra mim ainda te quero Somente tu que noite e dia eu tanto espero Somente tu que noite e dia eu tanto espero Somente tu que noite e dia eu tanto espero Que noite e dia eu tanto espero Que noite e dia eu tanto espero Obrigado.